É minha rapaziada, quando tudo parece estar muito calmo, sempre vem uma notícia pra deixar a gente um pouquinho mais receoso, pra deixar a gente um pouquinho mais preocupado, e dessa vez foi com um dos nossos melhores jogadores. Todo mundo viu que no lance do gol contra o Vasco, o Christian faz uma finalização bizarra de bonita, finalização reta assim, tirando do Léo Jardim, faz o seu sétimo gol na temporada, alcança seus melhores números na carreira, sua melhor temporada em questão de gols e assistências, mas ele sai sentindo né, ele sai com a mão assim, todo mundo sai um pouco preocupado ali com o Christian pra entender se tá tudo bem ou não, ele acaba saindo do jogo, nem lembro quem entra no lugar dele, acho que foi o Pablo né, que acabou entrando no lugar dele, e ficou aquela apreensão né, no primeiro momento toda lesão ela parece simples, eu vou dizer isso pra vocês tá, no primeiro momento velho, pra comissão técnica ali, até pro setor de saúde do Atlético, toda lesão parece muito mais simples do que realmente é, eu lembro que depois do jogo contra o Bragantino eu perguntei, e aí cara, e a lesão do Fernandinho, é simples? Aí eu falo, ah não, saiu por prevenção e tal, lesão do Christian é a mesma coisa, ah não, foi só prevenção e no final das contas é mais uma lesão chata, Christian deve ficar algumas semanas aí fora, segundo a informação da Munique Vilela, são duas semanas fora, perde o jogo importante de Libertadores contra o Bolívar, e assim, falando da perspectiva, Christian é uma pena né, porque a gente vinha falando cara, depois de muito tempo o Christian consegue se estabilizar no time titular do Atlético, depois de muito tempo o Christian consegue se afirmar no time titular do Atlético, e assim, essa lesão vem num momento onde, dá pra dizer que era o melhor momento do Christian, desde que ele foi promovido ao time principal né, não só em questão de gols e assistências, mas de relevância pro time, o time, ele entendia que o Christian era uma das principais peças, procurava muito o Christian dentro de campo, nessa nova formação do time com Wesley Carvalho, o Christian fazia uma lateral esquerda, uma ala esquerda, fazia o centro do campo também, então mostrava sua capacidade de atuar em várias zonas, e atuar muito bem, se entendia muito bem com o Esquivel, se entendia muito bem com o Canóbio, então era um momento que o Christian, ele buscava quase que um protagonismo né, acho que dá pra dizer isso, o Christian mudava de patamar dentro do time do Atlético, ao invés de ser apenas mais um bom jogador, virava um dos principais jogadores do Atlético, a lesão veio, graças a Deus não, é uma lesão que vai deixar o Christian fora por mais e mais tempo, porque lesão no futebol é sempre também muito imprevisível né, porque você fica nessa de, caramba, beleza, vai ser uma lesão que vai deixar ele duas semanas fora, e é péssimo, acho que o Atlético não poderia sofrer tanto com a lesão de um cara, na real até poderia né, Fernandinho e Vitor Roque, eu acho que seriam lesões que a gente tentaria mais, mas eu acho que depois desses caras aí, logo veio o Christian, mas poderia ser mais sério, né, então assim, a gente tenta sempre ver o copo meio cheio, mas assim, é uma notícia muito ruim, até pensando no momento que o Atlético entra né, que é o momento de se estabilizar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, que é o momento de conseguir se classificar contra o Bolívar né, os confrontos diretos contra o Bolívar, e não ter o Christian, acho que o time ele perde em criatividade, não tendo o Christian, acho que o time perde em capacidade de fazer gol, o Christian é um cara que chega à frente com muita qualidade para finalizar, para entrar na área, acho que não tendo o Christian, o time perde em vários sentidos ali, e assim, torcer por uma pronta recuperação do Christian, só que agora acho que tem algumas perguntas a serem respondidas né, qual substituto ideal do Christian? Acho que a primeira grande pergunta é essa, qual vai ser o cenário para o Atlético conseguir substituir o Christian e sentir menos falta possível do Christian? E assim, acho que essa é a grande pergunta mesmo, acho que no final das contas essa é a grande pergunta, porque o Christian vai fazer falta cara, é inegável assim, hoje o Christian ele entrega para o Atlético, até com uma certa descrição, não acho que o Christian seja aquele jogador que super apareça, mas acho que ele entrega para o Atlético, como eu falei, capacidade de ser um cara criativo, capacidade da bola ficar no pé do Atlético né, a gente está vendo uma mudança de maneira de jogar do Atlético, e o Christian para mim é um dos principais responsáveis por isso, sabendo jogar aberto, recebendo essa bola com um pouquinho mais de liberdade, e sendo um ponta construtor, trazendo a bola sempre para dentro, sendo um ala construtor né, quando joga na entrelinha, no espaço mais curto ele também é muito eficiente, acho que se tem uma palavra para definir o Christian, é eficiência né, independente do setor que ele está jogando, é uma peça muito eficiente, então assim, vai fazer falta, acho que o Roque vai sentir falta, acho que o Canob vai sentir falta, acho que o Esquivel vai sentir falta, todo mundo que está ali em volta do Christian acaba sendo beneficiado pelo talento que ele tem. Vou lembrar que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, lembrem sempre de utilizar o código 3 pontos para ganhar 20% de bônus na KTO, apostou sem zão, ganhou 20% e você pode botar por exemplo em apostas mais improváveis, mas lembre-se, tem que usar o código 3 pontos e utilizando o código 3 pontos você me ajuda demais, não perde essa oportunidade de ajudar esse próprio produtor de conteúdo aqui não, eu não perdi a oportunidade também de ganhar um dinheirinho né, fazer uma brincadeira, ganhar um trocadinho, pagar o lanche, aquele delivery, aquele iFood, nem deveria estar falando iFood né, não estou pagando, mas enfim. Vou falar agora sobre o substituto né, como eu falei, o Christian ele faz duas posições, ele reveza muito o Canob nessa posição de ala, mas quando tem que atuar por dentro também, ele sabe atuar por dentro, então esse poder de adaptação do Christian é muito interessante. O pessoal já está falando, ah não, mas claramente vai entrar o Zapeli ali no lugar do Christian e vai ser isso. O Zapeli ele ainda vai ter que se adaptar, o Zapeli ainda vai ter que chegar com calma, eu não sei se eu botaria o Zapeli como esse substituto ideal do Christian de primeira assim, eu acho que eu pensaria em algo com mais calma, para o Zapeli ir se adaptando, sabe? O Zapeli em questão de qualidade, eu acho que é indiscutível, mas também pode acontecer o caso do Zapeli bater no peito e falar, cara eu quero jogar. Se o Zapeli bate no peito e fala, pô, quero jogar no lugar do Christian, óbvio, ainda tem o Vidal, ainda tem o Bueno, mas eu acho que é uma substituição natural, né? Vendo o mapa de calor do Zapeli nos últimos jogos dele pelo Belgrano, ele atuava numa posição muito próxima ali do que o Christian vinha atuando, como jogador pelo lado esquerdo, um cara mais construtor pelo lado esquerdo, você acabaria botando o Canob mais como ala, seria Canob e Christian de ala, você teria Vitor Bueno ou Vidal e Zapeli por dentro. O Alex ainda tá machucado, o Cita, eu sei que muita, que boa parte da torcida do Atlético tem algo contra o Cittadinho. O Cita é um cara que é versátil o suficiente para fazer lado e para fazer centro, mas acho que a gente perderia o poder de criatividade, então acho que passa por aí mesmo, sabe? Acho que o Christian hoje é titular absoluto do Atlético, provavelmente quando voltar vai recuperar essa posição de titular. Não imagino o Christian, mesmo com a entrada do Zapeli saindo do time. Acho que o Zapeli, por exemplo, pode ameaçar muito mais o Canob do que o próprio Christian, mas nesse momento sem o Christian, se o Zapeli tiver em condição, eu pensaria no Zapeli ou se não o Vidal e Vitor Bueno. Acho que o Vidal pode ser bem importante lá na altitude, acho que o Vidal é um cara que pode segurar mais jogo, pode fazer a bola correr junto com o Fernandinho, sabe? Acho que pelo lado esquerdo ali ele já atuou bastante ao longo da carreira, na Juventus ele já atuou por ali, na Inter ele já atuou por ali, então também pode ser uma posição de fácil adaptação do Vidal, mas acho que a lesão do Christian é algo que a gente tem certeza é a volta do Vitor Bueno no time titular, não substituindo o Christian, né? O Vitor como esse meia pelo lado direito, Zapeli e Vidal concorrendo como esse meia pelo lado esquerdo, o Canóbio fixado como ala. Acho que o time vai passar mais ou menos por essa situação, sabe? Uma pena, desejar a pronta melhora ao Christian, meu jogador favorito na temporada do Atlético, tenho certeza que vai voltar o mais rápido possível para poder nos ajudar, mas é isso, temporada de futebol brasileiro, a quantidade de jogos acaba gerando esse tipo de situação, muito, 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 muito triste, mas é o que temos para hoje.